Eu recebi, Sr. Presidente, deputado Elton Weber, do PSDB, também está aqui conosco no plenário. Recebi, Sr. Presidente, a pauta do Movimento Brasil Livre para o dia 12 de abril. Dia em que, mais uma vez, o Brasil, deputado Sérgio Turra, vai tremer. O Brasil, o povo de bem, vai às ruas dizer o que quer. E, de uma forma muito organizada, o Movimento Brasil Livre, sem dúvida nenhuma, representa aquilo, deputado Vilmar Zanquin, que eu quero, aquilo que a sociedade brasileira pede. Em primeiro lugar, nobres colegas, impeachment já, que se abra um processo de impeachment, porque ele é democrático, ele é constitucional. E há, já, sim, eminentes juristas dizendo que há espaço para investigação de tudo o que aconteceu para ver até onde foi a responsabilidade da presidente Dilma Rousseff em todas essas denúncias de corrupção que nós vimos. O povo que foi às ruas não pediu reforma política. O povo que foi às ruas, apesar de saber que uma reforma é necessária, e é, disse fora PT, disse fora Dilma. Queremos, e o Movimento Brasil Livre diz isso de forma clara, uma redução do número de ministérios pela metade. E começou, começou, sem dúvida nenhuma, talvez de uma forma meio torta, com a demissão do ministro Pepe Vargas, pois agora não são mais 39 ministérios, são 38, com a ida de Michel Temer para a articulação política do governo. Mas nós queremos muito mais, queremos a redução pela metade. Também, em terceiro ponto da pauta, o fim da fraude orçamentária, respeito à lei de responsabilidade fiscal que foi rasgada por este governo no fim do ano passado, e que aqui no governo do Rio Grande do Sul, de Tarso Genro, tampouco foi respeitado. Já disse nessa tribuna, e repito, Tarso Genro, pela lei de responsabilidade fiscal, se fosse cumprida pelo executivo, se tivesse que ser cumprida pelo executivo, sairia do Piratini, não pela porta da frente caminhando, mas dentro de um camburão. A saída de Dias Toffoli, do colegiado julgador da Lava Jato no STF, é um assinte para a população brasileira, que um ex-advogado do PT, que nunca passou num concurso para juiz, agora seja o julgador da Lava Jato. CPI do programa Mais Médicos, é o quinto ponto da pauta, um programa populista, um programa demagógico, um programa totalitário, que está financiando um regime ditatorial em Cuba, e que não trouxe solução para os graves problemas na saúde brasileira. A CPI do BNDES é o sexto ponto de pauta para que se abra a caixa preta deste banco brasileiro, público, e infelizmente ontem nós tivemos a notícia, e digo aqui o nome, de seis senadores que retiraram as suas assinaturas para a abertura da CPI no Senado. São eles, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, Fernando Ribeiro, suplente de Jader Barbalho, Otto Alencar, do PSD da Bahia, Zezé Perrella, do PDT de Minas Gerais, e para minha vergonha, como partidário do Partido Progressista, Ivo Cassol, do PP, de Rondônia. Eu não tenho medo de dizer dos meus correligionários aquilo que os outros partidos teimam em não dizer sobre os seus. Quem está envolvido em falcatrua deve ser investigado e, se condenado, deve ser punido exemplarmente. Sétimo ponto de pauta. Ajuste fiscal, sim, mas sem aumento de impostos. Um ajuste fiscal que possa cortar gastos públicos desnecessários, reduzir o tamanho do Estado onde ele não deve estar presente e fazer com que as áreas básicas, saúde, segurança, educação e infraestrutura sejam bem atendidos e não que a nossa população continue sofrendo desse jeito. Repúdio ao Foro de São Paulo é o oitavo ponto de pauta. Um foro que organiza todas as entidades de esquerda, inclusive grupos terroristas como a Farc, sob a liderança de Lula e de Fidel Castro, que fizeram deste Foro de São Paulo o seu joguete e agora querem dominar toda a América Latina sob um projeto totalitário do poder. A concessão de asilo político a Leopoldo Lopes, o Brasil, que sempre foi visto como um país pacífico, respeitador de acordos internacionais e que sempre repudiou oficialmente violências de governos estrangeiros, não concede asilo político a Leopoldo Lopes e deveria conceder, afinal ele está há mais de um ano ilegalmente preso na Venezuela, hoje uma ditadura. E apoiada pelo PT, apoiada por Dilma, apoiada por Lula, é uma vergonha. E por fim, o décimo item da pauta do Movimento Brasil Livre, o fim das verbas de publicidade estatal. Estamos pagando com o nosso dinheiro de pagadores de impostos por jornalistas chapa branca, que se veem acuados também outros jornalistas para escrever a favor do governo, porque a publicidade estatal, ela hoje infelizmente manda em grande parte da nossa mídia. Como eu disse, foi tanta falcatrua que em cinco minutos não consegui ler a pauta no Movimento Brasil Livre. Um governo sério, um governo que tivesse vergonha na cara, não precisaria sequer ter ouvido o item 1, o pedido de investigação e de impeachment, a abertura de um processo de impeachment, porque se tivesse vergonha na cara, Dilma Rousseff, a senhora renunciaria ao mandato de presidente da República? Não tem, não tem. Mas o brasileiro que tem vergonha na cara, esse sim vai às ruas. Esse sim, dia 12, como já foi dia 15 de março, dia 12 de abril próximo, nesse domingo, com vergonha na cara, sim, mas com muito respeito, com muita paz, com sua família, vai às ruas dizer que quer um Brasil próspero, um Brasil democrático, um Brasil livre.